Com a feira Extensão em Ação em parceria com a Unijuí, o Grupo Greluz está abrindo as atividades do Programa Educacional Ligado nas Escolas, neste ano de 2019. Conseguir ver na prática o que é trabalhado em sala de aula, isso é muito importante, muitas vezes as escolas não tem equipamentos, né? E aqui, então, eles tiveram como ver na prática o que é trabalhado em sala de aula, principalmente em matemática, física, tecnologias, também na questão do uso consciente, da energia. Então, a experiência foi maravilhosa, os alunos estão muito empolgados para voltar para a escola, passar para os seus colegas toda a vivência que eles tiveram aqui. Existe, então, essa parceria entre a Creluz e a Unijuí, visando trazer até toda a região de atuação da Creluz os projetos de extensão do Departamento de Ciências Exatas e Engenharias. Esse momento é uma exposição e ele visa aproximar todos esses conceitos e aqui, através dessa exposição interativa, eles visualizam, interagem e também fazem práticas para que lá na escola eles consigam entender tudo isso de uma forma melhor. Nós trouxemos cinco projetos para este evento. Temos o Física para Todos, o Feira de Matemática, temos o Match Go, o Energia Amiga e o Rompendo Barreiras. A gente viu bastante coisas que dá para a gente fazer também nas nossas feiras, que a gente vai ter daqui a um tempo. A gente pode tirar alguma ideia. Eu achei muito legal o trabalho que foi apresentado sobre o erro das tomadas sem capação, sem... perto das torneiras pode ser utilizado em casa. Porque muitas vezes a gente não presta atenção e acaba acontecendo algo errado. Às vezes a gente não se dá conta que tem alguma luz ligada e daí no final do mês pesa no bolso, né? Em dois dias, a feira Extensão em Ação, desenvolvida pela Unijuí, em parceria com o Grupo Creluz, através do programa Ligado nas Escolas, aqui em Pinhal, reuniu cerca de 570 estudantes, de 39 escolas, de 15 municípios, que participam do programa educacional do Grupo Creluz. Na próxima semana, voltamos com mais um programa.